Olá, pessoal, tudo bem? De volta aqui nessa nossa intensiva semana do TSE, Gestão de Pessoas rumo à sua aprovação no dia 22 de setembro para o Terei um Super Empresa. Então, olha só, a gente vai fazer uma questão de descrição, análise de cargos, não necessariamente nessa aula, já estou colocando a questão na tela aí para a gente não perder muito tempo. Tá lá, entre os principais objetivos do processo de análise e descrição de cargos, inclui-se os subsídios ao recrutamento, as contribuições para o material de treinamento e o fornecimento de elementos para avaliação e classificação de cargos. Então, vamos lá, pessoal. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando, olha só, eu descrever e analisar um cargo, ele, um dos principais objetivos de fazer isso, além de tornar o cargo mais específico possível, né, cada cargo com a sua descrição sumária das suas atividades, com as suas atribuições, né, cada cargo com as suas atribuições, ele também oferece aporte ao recrutamento, ao treinamento e avaliação de cargos. Sensacional, é isso mesmo. Quando eu faço a descrição do carro, o que é a descrição do carro? É o que a pessoa vai fazer, ou como ela vai fazer, ou porquê que ela vai fazer, ok? Ah, eu atendo o público. Por quê? Porque o seu cargo existe para isso, para atender o público. Como eu vou fazer? Ah, você vai fazer, é, seguindo um script, dando bom dia, falando o seu nome, dizendo um pouco da empresa, perguntando qual o problema, qual a situação que você pode ajudar a pessoa. Então, é mais ou menos isso a descrição. É descrever as atribuições que a pessoa vai executar naquele cargo. E a análise? A análise seria as competências que a pessoa precisa ter para ocupar aquele cargo de atendente. Entende? Então, a descrição envolve, eu já vou anotar isso aqui, ó, a descrição envolve a descrição, cadê meu Deus? A descrição envolve o perfil do cargo e a análise envolve o perfil da pessoa. das pessoas. Ou seja, pessoal, a análise são os requisitos físicos e mentais que a pessoa precisa possuir para preencher aquele cargo. Então, por exemplo, se você olhar no edital, no edital do TSE nós temos a descrição, lá o cargo, né? Aí embaixo vem descrição sumária das atividades. Esse é o perfil do cargo. E aí tem lá, requisitos para investidura no cargo. Nível superior, nível médio, 12 anos completos, né? O pessoal masculino aí que tenha alistamento militar, que esteja em dia com a justiça militar. O pessoal brasileiro, de uma forma geral, que esteja quítico, com a justiça eleitoral. São os requisitos para investidura no cargo. É o perfil que você tem que ter para ocupar o cargo. Então, quando eu monto isso, eu estou fornecendo elementos, aporte, para eu fazer um bom recrutamento de seleção, para eu montar uma capacitação se for necessária e também para eu classificar o cargo. Se ele é nível superior, se ele é nível médio, se ele é tático, estratégico, se ele é operacional, se ele é técnico, se ele é analista, se ele é de gestão. Entende? Então, fazer a descrição e análise de cargo, embora seja algo fundamental para eu entender o que a pessoa vai fazer naquele cargo ou por que ela vai fazer naquele cargo, também colabora com a construção de todos os outros processos que têm a ver com aquele cargo da gestão de pessoas. Então, você já sabe que o item está certo. Ok? Mudei sem querer aqui, mas só para colocar aqui o Czinho de correto. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Uma excelente semana, uma excelente rotina, uma excelente maratona de estudos em gestão de pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.